Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar essa quarentena Vou fazer alguns vídeos, tipo um vlog aqui da oficina Falar o que eu estou fazendo aqui no momento E vocês lembram do vídeo anterior, né? Que eu falei que eu ia pegar essa guitarra aqui E ia dar uma mexida nela Essa aqui é uma guitarra velhinha aqui De baixo custo E já usei ela pra muita coisa aqui na oficina Pra testes Com alunos também, nos cursos de regulagem E precisa fazer muita coisa nela agora Eu vou dar uma geral nela E vou mostrar o passo a passo do que eu vou fazer Eu acho que pra começar Tirar trastes Vai ser uma boa tirar os traços E trocar os trastes Obviamente lixar a escala e tudo mais Tirar o escudo aqui Tirar essa blindagem porcaria que está aqui no lugar Limpar as cavidades internas Limpar todo o hardware A ponte, fazer uma limpeza legal Refazer a elétrica toda da guitarra Vou lixar o logo aqui Tirar o logo aqui Da marca antiga E vou deixar Provavelmente, talvez eu lixe o braço inteiro Faça em acabamento Oil and wax Que é o acabamento que eu desenvolvi aqui na oficina Vamos ver Então, me acompanha aí Bora lá Tchau 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 Música Tudo bem na hora de ativar os trastes Então agora é hora de lixar o braço todo Vou atacar aqui primeiro Com uma raspilha, tirar o grosso Dessa tinta e depois A lixa grossa mesmo Tem outras formas de fazer isso, sempre tem Vamos fazer dessa Nessa guitarra aqui vamos fazer desse jeito mesmo Primeiro vamos tirar alguns parafusos aqui Os abaixadores de corda e Bora lixar o braço então, bora lá Música 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 Olha só O braço já dei aquela raspilhada geral Que tirou o mais grosso aqui do verniz O verniz era bem fininho do braço Legal Foi tranquilo fazer isso E então aproveitar agora Vou lixar a escala E eu vou alterar o raio de curvatura da escala Porque essa escala aqui Tá com um raio de 10 polegadas Um raio considerado já vintage Um raio antigo Um raio pequeno com muita curvatura E eu vou fazer um raio que eu gosto bastante Que é o de 16 polegadas Um raio um pouquinho mais moderno Que eu costumo fazer em boa parte das minhas guitarras As guitarras dos alunos aqui na oficina E então vou usar aqui O taco de raiar da Music Tools Música Música Sempre importante ir conferindo o trabalho Com o gabarito de raio Vocês reparam que eu tô lixando um pouquinho mais aqui no final Porque o final da escala é mais largo E eu também gosto de fazer isso Pra acomodar um pouco melhor E garantir que os trastes finais Os últimos trastes da escala vão ficar um pouquinho mais baixos que os outros Isso acomoda melhor a vibração da corda Música Já tá no raio que eu precisava A escala já tá com 16 polegadas de raio de curvatura Show de bola Então agora é ir progredindo com as lixas Dobrando ali De 220 pra 400 É chegar em 600 ali Confesso, cai entre nós Se fosse uma guitarra carassica Eu ia lixar até 1200, 2000 Né? Pra ficar aquele espelhão, espelhão Do jeito que eu gosto, né? Isso aqui eu vou deixar na lixa 600 Vai ficar bem legal já, tá? Pra aplicar o oil and wax Vou lixar o braço inteiro até 600, né? Então, vamos lá Música Então galera Loucura, né? Agora, ó Hora de passar Oil and wax, né? Essa mistura de ceras e óleos aqui Que tá à venda, inclusive, na minha loja virtual, tá pessoal? Eu mesmo que faço aqui na oficina E eu aplico aqui Em todos os meus instrumentos, né? Vou aplicar aqui agora, vocês vão ver Agora, é só friccionar qualquer tipo de tecido, né? Tipo algodão e tal Aqui No potinho Friccionar bem, né? Pra derreter a cera E Se eu ligar bem no braço Tchau 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 Cera Oil and wax aplicada aqui Então, pega um pano limpo agora E Tira o excesso, tá? Fricciona bem Quanto mais friccionar, melhor Quase polindo, tá? Pode ser com uma boina também Boina de lã de carneira, bem legal Pra ficar Com um toque fantástico Ficar com um toque sedoso Acho que é um Dos melhores acabamentos Pra braço Então, galera Por hoje tá bom, né? Fizemos praticamente todo o braço já Obviamente Vamos instalar os traços no próximo vídeo Mexer no corpo Fazer elétrica de repente E vamos ver o que dá pra fazer, né? Espero que vocês tenham gostado Vocês devem estar se perguntando E aí, essa guitarra vai servir pra quê? Ela vai ser uma guitarra que a gente vai usar Em muitos vídeos aqui no canal É uma guitarra que a gente vai usar Pra fazer tudo quanto é experiência Instalar um monte de coisa nela E fazer testes O que vocês acham? Gostaram da ideia? É isso aí Então, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.